Olá, boa noite, eu sou o Delegado Pupim e esse é o programa Justiça Cidadã. Hoje, dia 21 de maio, faltam 224 dias para encerrar o ano. Isso é uma informação de Sibeli Freitas. Justiça Cidadã traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Não se esqueça, todas as terças-feiras, aqui, somente na TV Votorantim, às 8 da noite, você tem um canal direto, um espaço aberto para esclarecer as suas dúvidas sobre o assunto jurídico, de uma forma simples, prática e objetiva. Aproveito para mandar um abraço aos internautas que estão nos acompanhando através do site da TV. Fácil, fácil, fácil. tvvotorantim.com.br ou através do site do nosso programa. Aí, Carlos André rapidíssimo já colocou o site do nosso programa, tvjusticicidadã.com.br. E lá você poderá fazer até o seu boletim de ocorrência eletrônico. Pesquisa de multa, pesquisa de pontuação de carteira nacional de habitação. Inclusive, tirar os seus antecedentes criminais. Esse é o Justiça Cidadã. Quero também falar do resgate histórico, que traz algumas informações curiosas para o dia 21 de maio. Como, por exemplo, hoje. É, nosso convidado. Calma, hoje é o dia nacional da cachaça. É, é o dia da língua nacional. É o dia mundial da diversidade cultural para o diálogo e desenvolvimento, segundo a Unesco. Também no dia 21 de maio de 1904, foi fundada a FIFA, Federação Internacional de Futebol. Vamos ver, não? Parece que nessa semana, semana passada, a Dilma deu um chute lá, inaugurando, inaugurando não, né? Dando como pronto um estádio de futebol. É, vamos ver como que o Brasil vai se comportar o ano que vem. E quem será que nasceu nesse dia? Nasceu Roberto Frejá. Ele é cantor e compositor brasileiro em 1962. E o nosso entrevistado e a nossa personalidade hoje, inclusive, eu posso destacar aqui a você, minha amiga, a você, meu amigo, que tanto solicitou, né? Poxa vida, gostaria que fosse, que trouxesse aqui aquela autoridade para esclarecer as nossas dúvidas sobre o direito previdenciário. Puxa, e nada mais lídimo, nada mais legítimo do que trazer aqui no nosso programa uma personalidade que é de Votantim e conhece muito essa matéria. Afinal, ele é um advogado especialista em direito previdenciário e vai falar hoje a você, trabalhador, a você que quer e almeja aquilo que é seu direito, que é a aposentadoria. E, por isso, está aqui o nosso amigo e competente advogado, doutor Jair de Lima. Muito obrigado mais uma vez, doutor Jair de Lima. Não é a primeira vez que o senhor está aqui nos brindando com a sua presença na Justiça Cidadã, mas eu quero, sim, agradecer e fico muito honrado com a sua presença. Eu é que agradeço dessa oportunidade de estar no programa do delegado Pupim, uma pessoa que faz muitos favores para a sociedade no seu programa aqui na nossa cidade. Agradeço. Boa noite a todos, todos os telespectadores que estão nos vendo. Primeiramente, eu gostaria de falar em termos de apevo, que eu sou advogado da apevo e que a gente está aqui participando desse maravilhoso programa do delegado Pupim. Maravilha, doutor Jair de Lima. O senhor é uma honra, o senhor é uma referência na cidade, viu? Pode ter absoluta certeza. Não, não tem o que agradecer, não. E se você, minha amiga, meu amigo, sabe que sou muito transparente, né? E falo naquilo que eu acredito. E quando eu falo naquilo que eu acredito, eu quero convidar você. Você, minha amiga, meu amigo, que é um bom cidadão aqui de Votrantim, participe. O Isaac vai mostrar aqui, agora no dia 9 de junho, antes de iniciar o nosso bate-papo gostoso sobre direito previdenciário, é importante que você saiba que teremos a feijoada beneficente de Votrantim, renda essa revertida a pai de Votrantim. Mas detalhe, você tem que retirar lá na Havan, no dia 9 de junho de 2013, uma maravilhosa feijoada. Por apenas, está aqui, né? Por apenas, 30 reais. 30 reais. É exatamente isso, hein? Você que cozinha, que sabe da dificuldade de fazer uma feijoada, e detalhe, é uma feijoada beneficente em prol da APAI. De Votrantim, aliás, oportunidade, quero mandar um abraço à nossa presidenta da APAI. Doutora Telma, que por acaso é esposa do Dr. Jair de Lima. É isso, Dr. Jair de Lima? Isso, isso. A feijoada, como que será? Será boa ou não? A feijoada vai ser muito suculenta, é uma feijoada só para viagem, vão ser retiradas lá na Havan, no dia 9, a partir do meio-dia. Maravilha, olha, depois dessa informação importante, né? Se eu sou cidadão, eu quero o bem da nossa cidade, puxa vida. Acho que eu posso falar aqui que todo mundo deveria, se já não conhece a APAI de Votrantim, para saber do trabalho que lhe é feito. E quando conhecer esse trabalho, com absoluta certeza, vai sim colaborar, não somente com a feijoada, como de outras formas que a APAI precisa bastante, né, Dr. Jair? Isso, as crianças, as nossas crianças especiais aqui de Votrantim, elas são especiais mesmo da APAI. E há necessidade dessas organizações, para poder angariar mais fundos, para dar um pouco mais àquelas crianças. Que maravilha! Esse é o Justiça Cidadã. E outro Dr. Jair de Lima está aqui conversando. Dr. Jair de Lima, todo mundo trabalha, 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 trabalha com o objetivo do quê? De um dia, comprar o citinho, plantar aquela árvore, né, depois lá próximo de Sarapuí, ali em Pilar do Sul, né, pescar na sexta-feira, mas depois quer o quê? Mas quer gozar da sua aposentadoria, que é merecida. Eu acho que isso que o trabalhador tem que entender, é direito seu. E nós temos vários tipos de aposentadoria, né, Dr. Jair? Entre elas, aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? Sim, aí a gente tem vários tipos de aposentadoria. Nós temos, começando pelo auxílio-doença, que é uma condição das pessoas que têm um problema de saúde e ficam com auxílio-doença, auxílio-acidente, como no caso de um acidente. E isso pode ser até transformado em aposentadoria por invalidez. A condição da aposentadoria por tempo de contribuição, que seria hoje 35 anos de contribuição homem e 30 anos mulher. Ainda, a aposentadoria por idade, que é homem 65 anos e mulher 60 anos, numa condição de 15 anos de contribuição. E aposentadoria especial, que hoje está um pouco mais difícil pelas condições que foram mudadas por lei e ainda com a condição da pessoa que trabalha no ambiente insalubre já ter mais uma condição de vida melhor. Então, isso, até 5 de março de 1997, na condição de aposentadoria especial, em termos dos PPPs que as empresas mais antigas fornecem para os trabalhadores, teria a condição de ruído, no caso de chumbo, de ácido sulfúrico e até a condição de ser um tempo que é especial. Agora, e isso daí, quando a gente fala da aposentadoria especial, nós vamos falar sobre aposentadoria por idade, por invalidez, por contribuição, mas essa especial, é necessário que seja comprovado efetivamente que aquele trabalhador, ele está exposto a alguns agentes químicos aí? Sim, não só agentes químicos, mas físicos e biológicos. Hoje, vamos, por exemplo, a condição de ruído. As empresas são muito fiscalizadas em cima dessa condição para que o trabalhador tenha um ambiente melhor no seu dia a dia de trabalho. E isso, hoje, até 5 de março de 1997, era considerado 80 decibéis, para ser tempo especial. Hoje, já mudou essa condição para acima de 90 decibéis. A partir de 5 de março, acima de 90 decibéis, porque as empresas estão sendo cobradas por isso e cobradas até financeiramente. Para que, se eu tenho um ambiente insalubre desse tipo, eu vou me aposentar mais cedo. Então, as empresas também têm que colaborar com a Previdência Social e ainda para a vida do contribuinte, do trabalhador. Agora, esse tempo, essa exposição do trabalhador com essa atividade que ele desenvolve, deve ser o quê? É habitual, deve ser reiterado, deve ser permanente? Sim, habitual e permanente. Ela tem que ser habitual e permanente em cima de processos que são laudos que hoje têm que ser comprovados efetivamente. Agora, e qual é o benefício dessa aposentadoria especial? Ou seja, quem realmente está exposto àquele agente químico, tem aquele laudo que comprova, o funcionário recebe aquele adicional de insalubridade, comprovadamente através do laudo pericial. Ou reduz o tempo de trabalho, é isso? Sim, reduz em termos de 40% para homem e 20% para mulher. No caso, homem 35 anos, a aposentadoria especial dele seria 25. Então, pode ser todo o tempo especial ou misturar-se, o tempo especial transformar-se em tempo de contribuição normal. 3247-1010, está aí, telefone, o Carlos Zanaria vai colocar, 3247, aí está aí, 1010, o telefone da TV Votorantim. Fácil, fácil, você que está em casa, manda a tua pergunta, doutor Jair de Lima, especialista em direito previdenciário. Está aqui, o homem que está lá todo dia, lá na manhã, das 9h ao meio-dia, está lá na Pevo, né? Isso, a gente está lá... Prestando aquela consultoria. Diariamente, das 9h ao meio-dia, atendendo não só os associados, mas também pessoas que não são sócias, que precisam de alguma informação jurídica, tal, a gente está lá à disposição. Diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia. Isso é muito importante, o senhor falou. Associados ou não. Olha um pouquinho só, hein? Então, você que está aí em casa, minha amiga, meu amigo, está nos assistindo, viu? Ali na Pevo, na Antônio Fernandes, associado ou não. E, aliás, até nessa propaganda da Pevo, estava vendo, doutor Jair de Lima, parece-me que para ser associado da Pevo, não precisa ser aposentado, né? Exatamente. Hoje, o Estatuto da Pevo mudou e essa condição, você não precisa ser aposentado para ser sócio da Pevo. Você pode ser uma pessoa que não aposentou ainda, mas que um dia tem a pretensão de aposentar e participar lá da Pevo, que tem muitas atividades e está crescendo muito em nossa cidade. Maravilha. Agora, por isso que fica aí a dica, das 9h às 12h, de segunda a sexta, puxa, tem alguma dúvida de direito previdenciário? Vai lá, procura o doutor Jair de Lima, ali na Pevo, na rua Antônio Fernandes. O senhor falou da aposentadoria especial, mas temos também aquela aposentadoria por idade, não é isso? Que o homem é diferente da mulher e, em especial, também, quem trabalha numa atividade rural, é isso? Isso, ainda temos, até, eu deixei de falar, a aposentadoria rural e a aposentadoria por idade rural também. Isso é uma condição da nossa lei 8.213, que, no caso, homem com 65 anos e 15 anos de contribuição, ele tem o direito de aposentar por idade. Mulher com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, hoje tem direito de aposentar por idade. E o rural, mulher 55 anos e homem 60 anos, tendo a condição de comprovação que estava trabalhando na roça, numa economia familiar, também teria o mesmo direito. Ou seja, então, o empregado rural é menos 5 anos do que o empregado urbano. Isso, isso, exatamente. Maravilha. Agora, aposentadoria por invalidez, você que está em casa, 3, 2, 4, 7, 10, 10, manda a tua pergunta, hein? Por invalidez, é necessário o quê? Um exame, um exame, uma perícia feita pela Previdência? Isso, isso não... A condição de aposentadoria por invalidez, hoje, está uma condição mais difícil de se conseguir, porque a condição do auxílio doença ou auxílio acidente tem a preferência até que se comprove que a pessoa tem a necessidade de se aposentar por invalidez. Isso está um pouco mais difícil hoje em dia. E vai aqui uma informação, em termos de aposentadoria por invalidez, que a Previdência Social, ela cometeu um erro de 1999 a 2009, no cálculo tanto dos auxílios, doença, auxílio acidente, como nas aposentadorias por invalidez. E o que aconteceu? Uma enxurrada de ações, hoje, existe no site da Previdência que os senhores podem pesquisar se tem o direito, quem é aposentado por invalidez, dentro desse período de 1999 a 2009, se tem o direito de uma revisão que está sendo paga. Inclusive, é até uma injustiça, porque estão embutindo os reajustes, mas os atrasados de cinco anos, eles estão pagando até 2020, lá vai cacetada. Então, mas, de qualquer maneira, é um direito dos senhores que são aposentados por invalidez. Então, você que está em casa, as perguntas estão chegando, e são várias perguntas aqui. Porque, você que está em casa, ouviu o que o doutor Jair de Lima disse, quem aposentou por invalidez, ou teve o auxílio acidente, ou o auxílio doença, de 1999 a 2009. Portanto, são 10 anos. Você tem direito, não é isso, doutor Jair de Lima? Isso. Tem direito. Tem toda uma complexidade para esse cálculo, porque se a pessoa, por exemplo, estava, antes de 1999, com o auxílio acidente, porque o cálculo da aposentadoria por invalidez, ele veio do auxílio acidente, do auxílio doença. Então, as pessoas, às vezes, não entendem, mas eu me aposentei em 2000, mas você estava com o auxílio doença em 1998. Então, o seu cálculo não está errado. A tese é a condição do cálculo de 99 a 2000. Porém, tem que saber o que gerou a aposentadoria por invalidez. Mas a gente está disponível lá na Pevo, das nove ao meio-dia, para qualquer dúvida, para quem quiser dar uma passadinha lá. Ou seja, minha amiga, meu amigo, há sim uma luz no final do túnel para que haja um reajuste aí dos seus vencimentos, daquele que se aposentou por invalidez, ou teve o auxílio de acidente, ou auxílio doença de 1999 ao ano de 2009. Puxa, mas como que eu faço para saber? Vai lá, procura o Dr. Jardim Lima, na Pevo, na Antônia Fernandes, das nove ao meio-dia. E quando fala em auxílio de invalidez, ou aposentadoria por invalidez, é importante falar da perícia da Previdência, que muitas vezes fala que o funcionário está capacitado. Puxa, mas aquele médico lá é oftalmologista, como que ele me analisou lá? Ele não é competente para isso, mas mesmo que seja indefinido esse pedido, pode-se ingressar judicialmente através do advogado? Sim, sim. Hoje, considerando auxílio-doença, não auxílio-acidente, mas auxílio-doença e até mesmo o pedido de aposentadoria por invalidez, nós temos a Justiça Federal, a condição dos Juizados Especiais Federais, que é um socorro para quem teria o direito e não foi considerado. Então, isso, o que ocorre? Vai-se para o judiciário e o judiciário, através de peritos que são especializados, eles comprovam ou não comprovam a necessidade, tanto do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez. E falando em auxílio-acidente, que não é competência da Justiça Federal e sim da Justiça Comum, que é um pouco mais demorado, mas os trâmites são mais ou menos parecidos. Olha só que importante essa informação. E esse juizado que o doutor Jardim de Mafara tem na cidade de Sorocaba, não é isso, doutor Jair? Sim, temos a Justiça Federal de Sorocaba, que hoje está com duas varas no Juizado Especial Federal. Então, ou seja, isso facilita muito, ou seja, que o direito seja feito, que a justiça seja feita, ou seja, em favor do outro trabalhador, que ele possa sim, que não é porque lá o NSS falou assim, não, você não tem direito a esse auxílio, constitua um advogado, leve para ele isso daí, que ele vai analisar e, dependendo de for o caso, sim, vai ingressar com essa ação. Como o senhor falou, uma coisa importante, lá a Justiça vai designar um perito, ou seja, um profissional para aquela enfermidade, é isso? Um profissional especializado para aquela enfermidade, exatamente. O que não é no NSS, é isso ou não, doutor Jair? É, no NSS a condição de clínicos, eles analisam a condição genérica do beneficiário. Então, é um pouco diferente, mas o clínico, ele tem a competência de saber, dentro das condições, se uma pessoa precisa de um auxílio doença, ou se ela quebrou o braço, ou se ela tem uma enfermidade crônica. Aí é que as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis e daí o socorro seria a condição do Judiciário Especial Federal. Já no auxílio-acidente, não tem carência, né? Ou seja, ele começou a trabalhar, de repente sofreu um acidente. Ah, não. A condição de carência é um pouco complexo também, mas a condição de acidente-trabalho não tem carência. Não existe carência nem para acidente-trabalho, nem para pensão por morte, não tem carência. Agora, deve ser comprovada a impossibilidade daquele servidor continuar trabalhando, né? Exatamente. Para ter esse benefício. É a condição de auxílio doença, o auxílio-acidente, é a condição da enfermidade, do acidente, da condição de não poder ter uma atividade laboral. 3, 2, 4, 7, 10, 10. É o telefone fácil da TV Votorantim, né, Isaque? 3, 2, 4, 7, 10, 10. Vamos para um rapidíssimo intervalo e logo voltaremos. Então, sai daí. Na região mais nobre da cidade e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campolim, um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis e ambientes integrados ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campolim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra polia esportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campolim, tudo de bom que você merece. Realização, JC Moraes, empreendimentos imobiliários. Acrílicos PV Crew. Comunicação visual, produtos personalizados. Adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílico. Telefone 3222 7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405. De Olinda Guerra, próximo ao seu GESP. Voltamos com Justiça Cidadã, que esclarece a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Doutor Jair de Lima, grande personalidade de Votorantim. Grande pessoa, grande cidadão aqui. Doutor Jair de Lima, 9 de junho é dia da feijoada, hein? Exatamente, 9 de junho, a Pai está patrocinando uma feijoada no valor de R$ 30,00, que será retirada aqui na Havana, Barra Funda. Tudo em prol das crianças, as nossas crianças da Pai. Olha lá, Carlos André já colocou até o telefone da Pai lá. 3, 2, 4, 5, 11, 31. E, Carlos André, hein? Feijoada beneficente de Votorantim. E vai um recadinho ainda, esses convites podem ser retirados na Pevo, com a atualização do nosso presidente lá. Tem uma secretária lá que vai, se vocês quiserem retirar lá na Pevo para ir depois pegar na van, vai ser vendido ali na Pevo também. Eu acho que é bom você, minha amiga, meu amigo, que vá logo, porque parece-me que os convites são limitados, é isso, doutor Jair? A intenção é não passar de 400 convites, porque daí fica meio difícil de preparar uma feijoada suculenta. Então, por isso, se prepare, vá lá, embora seja dia 9 de junho, essa feijoada que você vai retirar lá na van, saiba o quanto antes você for na Pevo ou na própria van ou na Pai também, não é isso não? Na van não, na Pai. Na Pai. Aí na Pai, liga, a gente dá um jeitinho de informar onde estão os convites. Maravilha. Então, liga na Pai, o Carlos André colocou o telefone da Pai e procure lá retirar o seu, olha lá, 3245-1131, o telefone da Pai de Votorantim e você vai estar ajudando as crianças da Pai. Que trabalho fantástico, né? Maravilhoso. Quando eu falo de trabalho fantástico, eu também quero cumprimentar o meu presidente, o Ellington Kermis, né? Mônica Marçal, Luciana, Luciana Lopes, pelo trabalho que é feito na Gazeta de Votorantim. E agora, muito mais ainda, né? Alexandre Hugo, grande Alexandre Hugo, meu amigo. Temos classificados. Você anunciou, vendeu, quer anunciar qualquer coisa, carro, imóvel, quer alugar, viu? 5 reais, 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 reais, apenas 5 reais, você vai ter 4 linhas de anúncio, mais o título. Então, na verdade, são 5 linhas. Por apenas 5 reais, você vai ter 4 linhas, mais o título. E detalhe, um jornal que está sendo muito bem lido pelos votorantinenses, um jornal que já caiu no gosto da nossa população. Um jornal que é distribuído norte, sul, leste e oeste da nossa cidade de Votorantim, inclusive em vários condomínios. Então, não se esqueça, você quer anunciar na Gazeta de Votorantim? É fácil. Tem um balcão que fica na rua, balcão de anúncio, né? Que fica na rua Paula Ney, 205, no centro de Votorantim. Na rua Paula Ney, 205, no centro de Votorantim, certo? De segunda a sexta, das 9h às 17h30. E sábado, das 9h às 12h30. Não esqueça, 5 reais, o título, mais 4 linhas. Você vai ter o seu produto, o seu objeto, na Gazeta de Votorantim. Muito importante a sua participação. Doutor Jair de Lima, já falamos da feijoada, já falamos dos classificados da Gazeta de Votorantim. Mas nós temos que falar agora das dúvidas que os nossos amigos têm. E isso que é importante, né? Bater papo a gente bate lá na padaria, no restaurante, no seu escritório, na delegacia. Mas aqui a gente veio para perguntar, doutor Jair. E o senhor para esclarecer as dúvidas dos nossos amigos. Que estão ligando no 32471010. Você que está em casa, tem dúvida sobre direito providenciário, eu quero aposentar, está aí, 32471010. Como fez a Aparecida, obrigado a Aparecida, ela que mora no Vossoroca. Sua participação, Aparecida, é muito importante, porque a sua dúvida, com certeza, poderá ser a dúvida de inúmeros votorantinenses que têm essa mesma aflição. No caso, ela diz, minha irmã já contribuiu 16 anos ao INSS. Ela tem 58 anos e ainda não conseguiu se aposentar. O que acontece? O que devo fazer, doutor Jair? É a Aparecida. Bom, como eu falei anteriormente, não basta ter 15 anos de contribuição e não ter a idade, que é o caso da sua irmã, doutora Aparecida. A sua irmã não tem 60 anos, embora ela tenha 16 de contribuição. Então, a condição da Lei 8.213 é que ela tenha, no mínimo, 15 anos de contribuições e 60 anos de idade. Ela pode ter 20 anos de contribuição, mas se ela não tiver 60 anos, ela não vai aposentar por idade. Ela tem que esperar a idade e o tempo mínimo de contribuição. Viu? Dona Aparecida, fala para a sua irmã, viu? Ela está com 58. Para chegar aos 60, faltam dois. Tempo passa, o tempo voa. Então? É, dentro dessa pergunta, aproveitando, a sua irmã, se não estiver com carência, ela está contribuindo. Se ela tiver uma doença, alguma coisa, ela pode se encostar e até aposentar por invalidez, antes dos 60 anos, porque ela está contribuindo. Mas a condição de aposentadoria por idade foi, como eu disse, 15 anos de contribuição, mulher 60 anos e homem 65 anos. Maravilha! Chilei, que está nos acompanhando. Um abraço a você, Chilei. Ela está lá pela internet. Deve estar ou no site da tvvotorantim.com.br ou no site do nosso programa, tvjusticacidadã.com.br. Abraço a todos os internautas do nosso mundo. Eu já tenho 61 anos de idade e contribuo 14 anos com o INSS. Me disseram que, como eu tenho contribuições antes de 1980, já poderia me aposentar. É isso mesmo? Poxa, mas, olha só, está com 61, mas tem 14 de contribuição. Mesma coisa? Não, não, a verdade é a seguinte, existe uma tabela para quem fez 60 anos antes de 2011. Então, o tempo é menos que 15 anos. Mas quem fez 60 anos depois de 2011, como é o caso presente, 15 anos de contribuição, 60 anos de idade. ou a condição de complementar 15 anos com 62, 63 para poder aposentar por idade? O Carlos, obrigado, Carlos, pela sua participação. Minha aposentadoria aconteceu há 14 anos. Puxa vida, seu Carlos, seu Carlos, o quanto eu estou almejando isso daí, o senhor não sabe o quanto, viu? Mas eu sei que vai chegar a minha vez. O senhor está há 14 anos. Aposentei com 25 anos de idade. Aliás, com 25 anos de trabalho, de trabalho. Mas o valor caiu muito. Puxa vida, hein? Tenho direito à revisão de valores? Pois é, cada caso é um caso. É meio complexo isso. Nós temos uma ação hoje chamada ação de teto. Até a própria Previdência está corrigindo automaticamente quem contribuía com o teto. No caso do senhor Carlos, precisamos analisar a condição da contribuição da época, se ele contribuía com o teto. Por quê? A condição dos reajustes da Previdência Social. Hoje, todo mundo sabe que o aposentado um dia vai ganhar salário mínimo se continuar nessa condição. Por quê? Porque o salário mínimo tem um reajuste maior do que o nosso salário de aposentado, gente. Então, demore mais ou demore menos, a condição vai ser que um dia o aposentado vai ganhar salário mínimo. Por isso que eu costumo dizer que eu gostaria que o salário mínimo fosse R$ 15 mil aqui no Brasil. Mas, hoje, fazem mais de nove anos que o salário mínimo tem um reajuste maior que o salário do aposentado. Então, o que está acontecendo com o salário do aposentado? Está sendo achatado. Existem movimentos, inclusive a Pevo está fazendo. Para quê? Para que a condição do número de salários na aposentadoria permaneça. Porém, isso está dentro dos nossos deputados, senadores, a nossa condição de lei para isso. E nós não temos isso hoje. É, seu Carlos, então a situação ficou bem clara aqui. Nós temos que saber quem que nós vamos escolher para governar, para ser nosso deputado, para ser nosso senador, para defender os nossos interesses, interesses do povo. O Luiz Carlos, que mora em Vila Nova. Um abraço a você, Luiz Carlos. Todo o pessoal da Vila Nova que está nos acompanhando aqui, com certeza, lá no Justiça Cidadã. Inclusive, o Jura, né, Jura? Está aí ligadinho também. Hein, Jura? Liga aqui, Jura. 3, 2, 4, 7, 10, 10. Quero pegar, ler o seu recadinho aqui. Lindo jornais, doutor Jarequi, as cegas para se aposentar irão mudar. Vai ter que pagar mais tempo para aposentar? É isso? Então, na verdade, a condição da somatória de 90 e 95. O que significa isso? Homem, você põe uma somatória de 35 mais 55, é isso? Nós vamos ter 90. E mulher, 30 mais 50 anos. Então, na verdade, isso está em projeto de lei, o sistema 90 e 85, para quê? Para que se aposente mais tarde. Então, uma pessoa que tem... Na verdade, não vai se aposentar o homem antes de 55 anos e a mulher antes dos 50 anos por tempo de contribuição. Isso é um projeto que está lá, porque tudo isso ainda tem a condição do fator previdenciário que vocês já ouviram falar, que é em relação à longitividade do brasileiro, que faz com que achate a aposentadoria de quem está aposentando hoje, por caso, se a pessoa estiver com menos de 65 anos homem e menos de 60 mulher. Porque daí entra a condição do IBGE, da longitividade do brasileiro e o NSS, como um ser supremo, sabe quanto tempo uma pessoa vai ter de vida. Maravilha. Aqui, puxa vida, minha amiga, aliás, é nossa amiga essa aqui também, hein? Dona Clara Inês, der o moral, é isso? Poxa, nossa querida amiga. Um abraço, Clara Inês. Que honra, hein, Dona Clara Inês? Olha só, quando o Dr. Jair está aqui, a pessoa vai me ligar, viu? Sniff, Sniff, Sniff. Um abraço, um beijo para a senhora, viu, Dona Clara Inês? Parabéns pelo programa e pela passagem do seu aniversário, Dr. Pupim. Obrigado, Dona Clara Inês. Fico muito contente com a sua ligação e diz ainda, quero mandar um abraço para o Dr. Jair e gostaria que ele falasse sobre o LOAS aqui, Dona Clara Inês. Sim, bem lembrado, LOAS. O LOAS é uma condição social que é cuidado pela Previdência. O LOAS não é uma aposentadoria. A condição do LOAS é uma contribuição social para as pessoas que uma renda per capita de uma família menos de um quarto do salário mínimo teria direito de ganhar um salário mínimo. Por exemplo, pessoas idosas que nunca contribuíram e vivem sozinhas, elas têm a condição de pedir o LOAS. Deficientes, teria a condição desde que a renda per capita da família seja menor que um quarto do salário mínimo. Aí, compareça no INSS e faça o pedido do LOAS ou faça uma consulta com a gente para ver se existe a possibilidade desse pedido. Muito importante, Dona Clara Inês, a pergunta da senhora, muito inteligente também, porque eu me recordo que quando eu ocupava lá o cargo de delegado de polícia supervisor da parte da RG, Dr. Jair de Lima, nós fazíamos um trabalho, nós íamos lá até os hospitais psiquiátricos, Jardim das Acácias, Vera Cruz. Isso mesmo. E aí nós fazíamos o RG, o RG daqueles pacientes. Para quê? Para que justamente a assistente social daqueles hospitais requeressem esse benefício do LOAS. Que é a condição para essas pessoas, exatamente, porque elas não vão ter a condição de um quarto do salário mínimo como renda per capita, porque eles vivem sozinhos num sanatório. E era muito bacana porque elas não tinham o RG. Então, a gente ia lá até o hospital, fazia o RG, entregava esse documento no dia seguinte, aí o hospital requeria esse benefício. Para quê? Para que esse dinheiro fosse encaminhado, comprado, passagem de ônibus aos familiares daquele paciente para que viesse visitá-lo. Então, é um trabalho muito bacana e é uma lei que tem que ser aplicada. Francisco, que mora no Jardim Serrano. Obrigado, Francisco, pela sua participação, viu? Parabéns pelo programa, está ótimo. Mas também, né, Francisco, o Dr. Jair de Lima aqui é jogo ganho, né? Gostaria de saber se a espécie 91 é acidente de trabalho ou auxílio-doença. Tem direito a fundo de garantia de tempo de serviço? Espécie 91. Espécie 91 é acidente de trabalho e tem direito de contribuição de fundo de garantia, porque o acidente de trabalho é diferente do auxílio-doença. O auxílio-doença é a espécie 92, que não tem direito da condição de fundo de garantia. E quem se acidentou permanece o direito da contribuição do fundo de garantia pela empresa. Com tudo isso, tem que se cuidar um pouco na hora que for entrar com o tipo de benefício. Porque, às vezes, o INSS se confunde e coloca um auxílio-doença onde deveria ser um auxílio-acidente. Aqui, outra nossa amiga, né, Sandra do Rosário Meditado. Primeiramente, quero parabenizá-la, Sandra, aqui ao vivo, pelo belíssimo trabalho que você faz, né, evangelizando, levando essa oração, levando a boa nova a todos os votorantinenses. O seu trabalho é realmente brilhante. Fico muito... Tenho muito orgulho de ser teu amigo, viu, Sandra? Saiba disso daí. Ela diz aqui... É que ela é nossa amiga, doutor Jair. Excelente programa. Então, é a nossa amiga. Obrigado. O programa do doutor Pupi sempre é excelente. Nada, nada. Obrigado, Sandra. Excelente programa, sempre convidados de alto nível no Justiça Cidadã. Obrigado, Sandra. É a nossa proposta aqui, é levar também informação à nossa população. Mas ela pergunta, doutor Jair, uma mulher que tem mais de 60 anos e só contribuiu por 7 anos, ela pode pagar o que falta para completar aos 15 e se aposentar? Uma boa pergunta também, porque existe uma condição especial para isso. A condição que eu comentei com vocês, com os senhores, de 15 anos de contribuição e 60 anos de idade, no caso da pergunta, 7 anos de contribuição e 60 anos de idade, ela vai voltar a contribuir. Então, existe uma condição especial para essa contribuição, que não precisa ser 20% do salário mínimo para ganhar o mínimo. abriu-se um espaço, uma janela junto à Previdência, para que se contribua com 11% do salário mínimo para se aposentar por idade. Nesse caso específico que foi perguntado, não precisa se contribuir com os 20%, basta contribuir com 11%. E um cálculo que eu só vou poder aposentar por idade, eu não preciso contribuir com os 20%, eu posso começar a contribuir com 11%, porque eu sei que só vou me aposentar por idade. E ainda, a condição da dona de casa, que é uma condição nova também, que isso já depende de uma visita junto à Previdência, para que haja um assistente social, para ter toda a condição, inclusive até, de renda per capita da família. Viu, Sandra? Maravilha, é fácil fazer programa que tem sucesso. Isso basta trazer personalidade como o doutor Jair de Lima, tão didático, nosso professor aqui na área de Direito Previdenciário. Aqui é a dona Vera, que é mãe do Edil. Um abraço à senhora, dona Vera. Não me ligou a semana passada, hein, dona Vera? Senti a sua foto, comentei até com o Isaac, isso daí. Parabéns pelo tema do programa. Abraços ao doutor Jair e também ao delegado Pupim. Muito obrigado. Camille, que mora no Jardim de Tatiana. Obrigado, Camille. Olha aqui, tenho 13 anos. Que linda, Camille. Já está participando aqui, já é uma cidadã que está... Pois é. Linda, linda. Olha, isso é muito um gesto que realmente... E olha a preocupação dela. Com quantos anos, com quantos anos eu posso começar a trabalhar e contribuir ao INSS? Camille, olha, você tem 13 anos, você tem que estudar, viu? Papai e mamãe vai cobrar notas de você, viu? É, esse é o seu trabalho. Mas é importante, sim, que você tenha essa dúvida sua esclarecida. Por isso, eu vou passar para o doutor Jair. Como o nome dela? É Camille, que mora no Jardim de Tatiana. Parabéns. Como disse o doutor Pupim, primeiro, você tem que estudar, né? Mas a condição da sua pergunta tem resposta. Hoje, nós temos a condição de uma criança começando a trabalhar com 16 anos. Com 14, a lei já não permite mais. Então, com 16 anos começando a trabalhar, você já pode começar a contribuir com o INSS. E hoje, só para comentar com você, existem as aposentadorias privadas, as complementares. Então, a Previdência, não se preocupe muito com a contribuição da Previdência, porque hoje tem outros meios que as pessoas têm caixa de aposentadoria, as empresas, tudo, que melhoram a condição do seu salário quando você for se aposentar, que é uma preocupação que você está tendo quando você vai começar a contribuir. Na condição legal, na condição das leis trabalhistas, você poderia começar a trabalhar com 16 anos e ter a sua contribuição. E mais, Camille? Olha, eu já estava falando. Cadê a mamãe? Mamãe também tem que estudar com você, viu? Está com 13 anos, ela tem que iniciar, pegar lá no livro, para você ir bem nas provas. Esse é o teu trabalho. Por enquanto, aos 13 anos, seu trabalho é estudar. Depois, sim, fala para a mamãe depositar um dinheirinho todo mês lá na poupança, nessa Previdência privada, que aí sim você vai ter um dinheirinho para poder pagar até uma faculdade de medicina, caso você queira exercer, né? Tanto se fala na medicina, não é isso, Tô Jair? Exatamente. Estamos com muita falta de médico, inclusive no Brasil. Então, fica aí o recadinho para você, Camille, e para a sua mamãe e para o seu papai. Aqui, grande amigaço também, diamantinaço, o Quintaneja estourando aqui. Um abraço aos amigos, doutor Jair de Lima e ao delegado Pupim. Esse programa é uma sabatina. Aí, ó, diamantino. Obrigado, diamantino. Gabriela, que mora no Sunset. Obrigado, Gabriela, pela sua participação, né? Aproveito aqui para mandar um abraço aos meus amigos do Sunset, né? O Zacariotto, Eduardo Cardum, todo o pessoal aí que mora no Sunset. Quando a mulher contribui por 30 anos ao INSS, já pode se aposentar ou depende da idade também? Muito boa a pergunta também. A condição da Emenda 20, que foi no dia 15 de dezembro de 1998, ela estabeleceu uma condição de, acho que vocês já ouviram falar, de um pedágio para aposentadoria proporcional. O que seria isso? Era um complemento nessa data, 15 de dezembro de 1998, o que faltava para a mulher, 30 anos, e o que faltava 25 anos, desculpe, para a mulher, 25 anos, e para a homem, 30 anos, aplica-se 40% no que faltava, que é o pedágio. A sua pergunta está atrelada a isso pelo seguinte, se você tiver contribuído 30 anos mulher, não importa a idade. Os 48 anos que aparecem na Emenda 20, para a mulher, é a condição de aposentadoria proporcional, e para a homem seria 53 anos. Dentro daquilo que eu falei, que é um pouquinho complicado, mas é em cima da Emenda 20, no dia 15 de dezembro de 1998. Maravilha! 3, 2, 4, 7, 10, 10, telefone fácil da TV Voltantim. Calma, vamos para o rapidíssimo intervalo e logo voltaremos, não sai daí. Na região mais nobre da cidade, e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campolim. Um empreendimento com toda a infraestrutura, para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis, ambientes integrados, ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campolim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra polia esportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campolim, tudo de bom que você merece. Realização, JC Moraes, empreendimentos imobiliários. Acrílicos PV Cru, comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílico. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405. De Olinda Guerra, próximo ao Seagesp. Voltamos com Justiça Cidadã, que esclarece a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Que gostoso, estava comentando agora, no intervalo aqui de um bloco para outro, como é gostoso, doutor Jair de Lima, fazer um programa. Depois de uma jornada de trabalho, nada fácil, né? Fui furtado, fui roubado, e não sei o quê, e o senhor no seu escritório, atendendo o pessoal da P, das Dove, ao meio-dia, com satisfação, com alegria. Mas vim aqui depois, né? Isso que é gostoso, isso que reconforta a gente poder estar interagindo com a nossa população, né? Isso é muito bom, fazer parte desse seu programa, desse sistema que o senhor criou, para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade, isso é muito bom. É, mas é isso que eu acredito, que o senhor acredita, né? No entanto, em que a sua esposa é presidente lá da Pai de Votorantim, belíssimo trabalho. Digo isso, quando fui lá conhecer a Pai, estava junto com a juíza Luciana, estava com o promotor Hélito Santos Veloso, quando, num certo momento, os meninos estavam cantando lá, e eu, de repente, eu estava chorando, né? Do outro lado. É muito emocionante. Então, é comovente, é muito bacana, e é importante, sim, é importante que a gente sempre olhe para frente, que a gente busque novos, né, alcance novos objetivos, alcance, cresça na vida, mas também é muito importante que, de vez em quando, a gente olhe para trás, e que tenha pessoas em situações piores do que a nossa, né? Então, a gente tem que agradecer muito a Deus, agradecer a Deus o que nós temos, né? E não adianta vir aquele mundo consumista, que a televisão está sempre falando, né? E a gente tem que repensar e pensar sempre o que nós queremos da nossa vida. Que tudo isso aqui é passageiro, é uma missão que nós temos aqui, o show no escritório de advocacia, eu na delegacia, nós aqui da TV Votorantim, levando essa palavra, né? Então, isso é muito importante que está fazendo essa prestação, né, de contas aí, prestando informações, informando a nossa população, é muito gostoso. Como também faz aqui o nosso amigo, nosso amigo Tomás Martins, programasso Tomás, hein? Tomás, aquele coletinho azul ontem fez sucesso, hein? Olha, Tomás, arrebentou de novo ontem aqui, o rádio na TV, aqui na TV Votorantim. Programasso Tomás, um grande abraço a você. Lindinalva, ela que mora em Jardim Paulista, obrigado Lindinalva pela sua participação. Abraço a todos, ao doutor Jair, ao delegado Pupim, e também parabéns ao programa, como sempre, é excelente. A Tereza, que mora no centro, está parabenizando também pelo ótimo programa, e diz, um filho adulto que já é aposentado por invalidez, tem direito à pensão por morte da mãe? Como fazer para requerer isso? Na verdade, teria direito por ser aposentado por invalidez. Para requerer isso, é só quando a senhora, daqui a 50 anos, vira a falecer. Porque aí ele vai ter o direito de requerer essa pensão por morte. Caso contrário, não. E seria não a pensão que a senhora teria de alguém, seria a sua aposentadoria transformada numa pensão por morte. José, que maravilha ele deu. Obrigado, José, pela sua participação aqui, viu? Aposentei há três anos por tempo de serviço. O valor está muito defasado, abaixo do que eu ganhava como motorista. Quase na metade que eu ganhava antes. Está correto? Ou exatamente aquilo que você colocou, né? Na verdade, seu... José. José, eu não sei quantos anos o senhor tem, por causa do fator previdenciário, que é a condição da longitividade que, provavelmente, o senhor aposentou com uma idade um pouco nova, né? E isso fez com que achatasse o seu benefício por causa dessa idade. Mas apareça na Pevo, a gente leva a carta do senhor, a gente conversa pessoalmente. Maria, que mora no Parque Jatai 2. Obrigado, Maria, pela sua participação, viu? Tenho 59 anos, em outubro completo 60 anos. Bacana, forte, dona Maria. Contribuo desde 89 e parou, e parou, né? Acho que em 2011 de contribuir. Então, ela contribui desde 89, chegou em 2011, ela parou de contribuir. Já poderei me aposentar em outubro? Sim, com certeza. A senhora tem mais de 15 anos de contribuição. Tem 59, vai fazer 60 anos. 60 anos em outubro, mais de 15 anos, pode se aposentar. O cálculo desse benefício da senhora vai depender de 94 até hoje, 80% das maiores contribuições. Olha só, dona Maria, que mora no Jatai 2. Que boa notícia, né? O Jair Antônio de Lima, que mora no Dominguinhos, diz, sou aposentado desde 1996, ano passado, em 2012, me tornei deficiente visual. Me aposentei por tempo de trabalho. Tenho direito a uma revisão na minha aposentadoria? É, seu... Jair. Jair. Seu Chará. Meu Chará. Aliás, e Jair Antônio de Lima. Antônio de Lima, exatamente, Jair Antônio de Lima, é os que eu conheço. Sr. Jair, é o seguinte, a condição que o senhor teria pela deficiência de visual seria 25% a mais para alguém que acompanha o senhor nas suas atividades. Porém, o senhor aposentou por tempo de contribuição. Então, isso não tem a condição. Para o senhor ter essa condição, o senhor teria que ter se aposentado por invalidez. Quem se aposentou por invalidez e ficou inválido, que precisa de um terceiro para ajudar, tem a condição de uma ajuda de custo de 25% do seu benefício para essa ajuda. Se eu me aposentei por tempo de contribuição e perdi as duas pernas, eu não vou ter essa condição. Infelizmente, é isso. A condição de revisão do benefício do senhor, eu precisaria ver a carta de concessão para ver se estaria dentro de algumas condições para uma revisão. É isso daí. Doutor Jair de Lima, o tempo está se esgotando e o nosso programa é ao vivo, tem a grade de programa, mas nós temos aí que passar, primeiramente, cumprimentar, mais uma vez, agradecer a sua presença. Eu sei disso, que arrumou um tempo na sua agenda para estar aqui conosco, levando, esclarecendo essas dúvidas dos nossos amigos e queria passar as suas considerações finais. Eu que agradeço, doutor Pupim, por mais uma oportunidade de estar no seu programa. É uma satisfação muito grande participar do seu programa, participar dessa condição que o senhor faz para a nossa sociedade, para a Votorantim, para os nossos telespectadores, não só com o lado previdenciário, mas sempre com inovações, com coisas importantes para a nossa cidade. Olha, eu, mais uma vez, quero e agradeço, sim, a sua presença. Também quero agradecer ao doutor Nelson aqui. É isso ou não? É, nosso filhão está aí hoje. Quem que está aí? O Isaac vai mostrar aqui, olha, o mais novo, não é mais novo nada, né? Já está antigão esse advogado aí. Doutor Nelson, que é filho do doutor Jair de Lima. Obrigado, doutor Nelson, pela sua participação. Siga os passos do pai, que com absoluta certeza você vai ter muito sucesso, viu? E quero também aqui cumprimentar, mandar o meu abraço à doutora Thelma, sua esposa. Muito obrigado. E, sabe, agradecer pelo trabalho que ela faz junto à pai de Votorantim. Nós temos que agradecer, sim, agradecer essas pessoas que se dedicam a uma entidade tão bela, tão maravilhosa, que pode ir lá cuidar daquelas pessoas que muitas pessoas, muita gente não dá a devida atenção. Mas não se esqueça, vamos falar de novo da nossa feijoada, da feijoada da pai de Votorantim, que será dia 9 de junho. Por isso, você já reserve o convite. Pega lá, é R$ 30,00, apenas, né? Vai lá na Pevo ou na própria pai de Votorantim. E não se esqueça que o programa de hoje será reprisado na quinta-feira na TV Web. Quando? Quinta-feira, 8 horas da noite. Exatamente, rede amigosdacultura.com.br. Quero agradecer a JC Moraes, 3211-6867. Está muito fácil, pensou em imóveis? Liga lá, JC Moraes, 3211-6867. E também ao seu Alexandre, que faz trabalho com comunicação visual, bóton, placa, troféu, adesivo e crachá de acrílico, 3222-7071. Dessa forma, chegamos ao fim do Justiça Cidadã, agradecendo a sua participação e a sua audiência. Agradeço muito ao Carlos André, ao Isaac, a todos que colaboraram conosco. Em especial, a nossa assessora de imprensa, Sibeli Freitas. Finalizo lembrando uma frase atribuída ao historiador Erwin Emerson Forderick. A arte da aposentadoria não é aposentar-se de alguma coisa, e sim aposentar-se para alguma coisa. Temos todos uma noite abençoada. Temos todos uma noite abençoada.